Eu sou o convite do Ednei para falar sobre SEO, que é uma coisa que muita gente já começou a estudar. Quando eu comecei a ver otimização de sites, isso ainda nem moda era, mas hoje em dia já tem muita gente dando uma estudada no assunto e muitas empresas ainda têm dúvidas sobre como otimizar, o que fazer, o que não fazer, tem muita gente com medo do pinguim, do panda, tem gente que nem sabe o que é o pinguim, o que é o panda, então o objetivo dessa palestra, dessa oficina, é oficina barra palestra, é mostrar para vocês o que deve ser feito e que se você fizer tudo direitinho, está estourando o som aí, acho que é meu vento aqui, se você fizer tudo direitinho, não tem o que se preocupar com panda, pinguim, dinossauro, o que quer que seja. Antes de começar, eu queria só pedir licença para mostrar uma coisa, que com certeza alguém se preocupou com isso. Isso é legal, você vê que há comunidade, você vê que tem internautas que estão preocupados com isso. Se você vier ao Google hoje e digitar Campos Par e Recife, ele já sugere, se eu digito Campos Par e ele já disse Recife, isso é uma característica do pinguim, que ele está dizendo o seguinte, se eu vou digitar Olimpíadas, eu quero saber da Olimpíada do ano atual, não da Olimpíada de 1920. Então, Campos Par e Recife está em primeiro porque o Google considerou que a Campos Par e Recife está acontecendo agora, então, possivelmente, você está fazendo uma busca por Campos Par e Recife. E o mais curioso, quando eu fiz essa busca, na hora de atualizar essa minha palestra, eu vi o seguinte, o primeiro link, deixa eu dar enter aqui, o primeiro link não é o link oficial do evento. O primeiro link, eu vou abrir aqui. O primeiro, o segundo eu não vou abrir porque é o Terra Brasil, são notícias sobre Campos Par. E o segundo link, pulando as notícias, sim, é o campo, eu vou abrir até o terceiro link também, que é site oficial. O que aconteceu aqui? Esse aqui é o primeiro link, que não é o site oficial da Campos Par e é o que o Google está considerando como o site oficial da Campos Par. Existe motivo para isso? Existem vários motivos. O que eu consegui identificar rapidamente, que podem ser um dos maiores motivos, são esse site começou antes, postando bastante conteúdo. O site oficial da Campos Par e Recife, ela colocou a programação, colocou tudo, mas esse cara estava trabalhando um pouco antes e o conteúdo é valioso para o Google. Outro fator que eu considero é o seguinte, esse aqui foi o segundo link que eu abri e esse aqui é o terceiro link que eu abri. É o mesmo site. Só que é o seguinte, existe algum problema de redirecionamento que foi feito no site oficial, que ele está considerando esses dois sites como sites diferentes. Então, ele está gerando uma busca com dois resultados para o mesmo site. São domínios diferentes. Se você olhar, esse daqui é o recife.campuspar e.org e esse daqui é o campuspar e.com.br. Então, dois sites estão redirecionando para o mesmo, só que não foi feito o redirecionamento da maneira correta, ou da maneira ideal. Então, acabou que ele está considerando... O site oficial perdeu relevância tão grande para o Google, porque ele diferenciou em dois sites. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e isso é até um case atual, mais atual do que isso impossível, é de que se você tomar o cuidado, se você prestar atenção em conteúdo, em link, arrumar a sua casa, você consegue bons resultados no Google. Eu comecei a estudar SEO quando eu comecei a ter, sem querer, o resultado dicionário grátis como o primeiro resultado no Google. O meu site era o seguinte, eu tinha um site com aula, videoaula, conteúdo, notícias de tecnologia, e eu coloquei uma postagem de um dicionário online, que eu gostei muito, que ele tinha as palavras, você botava os verbetes, ele dava as explicações sobre o verbete. Só que o que eu fiz, eu integrei a API do cara ao meu site. Ele tinha lá um tutorialzinho, e eu integrei ao meu site. Então, a pessoa buscava a palavra, e no meu próprio site ele dava o resultado. Só que, como o meu site estava feito em WordPress, e o site dele foi feito em HTML com PHP, o WordPress trabalha melhor para organizar o conteúdo. Então, o Google achou que o meu site era melhor do que o próprio site oficial para ver o dicionário. Então, qualquer pessoa que digitava dicionário online no Google, caía no meu site. E aí, ele acabou tendo relevância por conta disso. Outro caso foi o curso de PHP. Todo mundo de tecnologia, uma hora mais cedo ou mais tarde, vai digitar curso de PHP no Google. Você digita curso de PHP no Google há três anos, e o meu site é o primeiro. Então, assim, quando eu comecei a cair nos primeiros resultados, eu comecei a estudar o que está acontecendo. E aí, eu vi que existiam técnicas de organização para conteúdo e de sites, que era o Search Engine Optimization. Comecei a estudar isso, aí comecei a conhecer mais, estudar, estudar e tudo mais. E comecei a conhecer a comunidade de SEO. E aí, minha vida mudou em relação à otimização de sites. Hoje, eu consigo estar bem localizado e consigo pegar clientes e colocar em primeiro lugar, e colocar na primeira página, que é o objetivo dessa oficina. Então, na verdade, o que eu vou fazer é mostrar para vocês uma palestra que eu já tenho há algum tempo e vem sendo atualizada, que é a SEO for Dummies. Alguém aqui já assistiu essa palestra? Não? Que bom. Porque essa palestra, eu já circulei o Brasil, vários estados aqui. Aqui, eu já dei essa palestra em Fortaleza. Aqui em Recife, ainda não. É a primeira vez. E o que eu vou mostrar para vocês? Vamos ver a agenda aqui. O que eu... Esse controle remoto, ele funciona durante os testes. Na hora que começa, ele sempre me dá uma rasteira. Nós vamos ver a origem. Eu vou mostrar as origens do Google. Por que o Google se tornou uma grande ferramenta de busca. Nós vamos ver estatísticas, rankings. Vamos entender como é que funcionam os rankings. Fatores on page, fator off page, que são importantíssimos para você conseguir isso, que eu acabei de falar para vocês. Os majors updates, que são o tal do Panda e o tal do Pinguim, que todo mundo fala. Isso foi adicionado agora nessa versão. Vou falar um pouquinho sobre Black Hat e monitoramento. Então, assim, essa oficina vai mostrar, vai tentar mostrar em linhas gerais, o que é o SEO e como você faz para fazer isso direito, fazer bem feito. Começar com história. Eu ia passar um vídeo, mas acabou que eu não vou passar, porque o áudio está muito ruim e eu acho que a gente vai perder um tempo com isso. Eu vou pular um slide. Eu peço desculpa para vocês, eu odeio fazer isso. Porque tem o slide, agora você vai ficar na curiosidade do que tinha naquele slide. Era uma porcaria, não acredito. Não era muito bom, não. Vamos entender quem veio primeiro. A gente tem a tendência hoje, vocês não, mas a galera muito jovem tem a tendência de achar que o Google já existe há muito tempo e que foi uma das primeiras, é a melhor e tudo mais. Mas os primeiros sites de busca, o primeiro que se tem história, que se tem registro, foi o Art Query Form, que foi de 1990. Depois disso, veio o Excite. Mais tarde, foi o lançamento dos dois que foram grandes por muito tempo, em 94, o Yahoo e o Lycos. Em 95, o InfoSick e o Alta Vista. Alta Vista que foi usado por muito tempo para buscar MP3, era o melhor site para você buscar músicas. Em 97, aí sim, chegam ao mercado o Google e o S-Tives, que depois virou somente Ask. Em 98, o MSN. A Microsoft sempre chegando bem perto das coisas. Ela diz que é moda e depois ela... Ah, essa é moda passageira, nós não vamos lançar um site de busca. Depois eles lançam. E na verdade... Que beleza, hein? Alguém está com o microfone melhor dali, hein? Como é que funcionava o cadastro? Naquela época, vou exemplificar com o Yahoo. Era gratuito, mas era o seguinte, você tinha que entrar no Yahoo, colocar num link lá, clicar num link, cadastrar meu site, e aí no cadastro do site, você submetia o link do seu site, e esse link era analisado por pessoas mesmo. O cara olhava lá, analisava, é um site e tal, e colocava isso no diretório do Yahoo. Então, isso demorava dois, três meses para o seu site passar a aparecer. E o mais legal das ferramentas de busca na época, é que era o seguinte, estou buscando por, sei lá, Recife. O site que estaria em primeiro no Yahoo nessa época, era o site que mais tinha a palavra Recife. Então, ele via lá, um site que mais tem a palavra Recife, ah, o site, sei lá, Recife não sei o quê. Então, esse site é o mais importante, porque ele fala mais sobre Recife. O que as pessoas começaram a perceber? Eu vou começar a colocar a palavra Recife loucamente no meu site, se eu quiser aparecer em primeiro, nas ferramentas de busca. E foi assim que aconteceu muito. As pessoas botavam no rodapé, os sites que tinham no rodapé, não sei se vocês lembram, até pouco tempo ainda existiam sites assim. Eu vou até mostrar alguns, que no rodapé tem um monte de palavras, inclusive repetidas. Isso é uma herança da época, das ferramentas de busca, por contagem de palavras. Hoje ainda tem, porque existem ainda essa coisa da consideração, da ocorrência de palavras. Mas o Google hoje está muito inteligente quando você tenta burlar ele. Todo mundo fala, ah, o Google quer acabar com a gente. Não, o Google está querendo mostrar um resultado muito bom para o usuário. Ele quer acabar com quem tenta ser esperto. E ainda falando um pouquinho mais de história, em 1995, na Universidade de Stanford, dois amigos estavam fazendo doutorado e falaram o seguinte, poxa, essas ferramentas de busca, esse sistema de funcionamento de ferramentas de busca é horrível. Vamos utilizar um mecanismo um pouco diferente, um mecanismo que utilize de inteligência, em vez de só contar a palavra. E eles criaram um algoritmo chamado BackRub, que é massagem nas costas. A justificativa deles era que a coisa seria tão fácil de usar, que é tão cômodo, que seria como se você estivesse usando e alguém fazendo massagem nas costas. Um nome relativamente ridículo, mas é deles. E ele fazia o rastreamento de links. O mais importante era a fama, o conceito da fama. Um site famoso é um site que é muito conhecido. Então, se muitos sites linkam para esse site, ele é famoso, logo, ele é mais importante. Então, a quantidade de palavras não vai ter uma interferência tão grande. Em 1997, esse projeto ganhou forma e o Larry Page criou o primeiro host na casa dele. O primeiro servidor do Google, do BackRub, no caso, era na casa dele. E aí veio um cara, já vou contar a história, e fez um aporte, deu dinheiro para os dois, e aí surgiu o nome Google. Eu já vou explicar como é que surgiu o nome Google. Mais à frente, em 1999, o Google já começa a ter 500 mil acessos diários, diários em um ano de vida, e no final do ano, beta é eliminado. No Google tudo é beta, né? Em 1999, o termo beta foi eliminado. Em 2000, surgiu o conceito das propagandas, que é o que dá dinheiro para o Google hoje. A ideia de que palavras são importantes, então vamos vender essas palavras. Sites são importantes, vamos deixar eles colocarem essas palavras nos sites e dar dinheiro para a gente. Quem paga dá dinheiro, quem mostra ganha também uma misérezinha. Em 2001, 2006, foi a era que eu classifico como a evolução do Google, onde eles começaram a lançar várias ferramentas, ferramentas que a maioria das pessoas nem conhece. A gente está acostumado a Google, Orkut, para quem ainda sobrevive, Gmail e Google Docs. Mas o Google tem uma série de ferramentas. Existe um site chamado Google Labs, onde ele mostra as ferramentas em detalhes. E tinha aquele conceito, não consigo criar, compra o que tem no mercado, porque a gente tem dinheiro agora. E o futuro? O futuro, todo mundo já sabe, quem detém a informação, detém o poder. E o Google hoje, detém boa parte da informação que circula pela web. Todo mundo pensa que o Google tem indexado 100% da web. Não tem. Existe uma parte da web que ainda está no escuro e que o Google ainda não consegue ver. Tem gente que faz aquela piadinha, não está no Google, não existe? Não. Tem muita coisa que está na internet, não está no Google e existe. E de onde vem o nome Google? O nome Google, ele não existe, não existe uma palavra Google. mas ele veio de uma homenagem que o Larry Page e o Sergey Brin fizeram a Edward Kastner, que escreveu um livro chamado Matemática e a Imaginação, onde ele criou o conceito de Google e Googleplex. Não é Google, é Google. O que é um Google? Google é um número, é o número 1, seguido de 100 zeros. O número 1, seguido de 6 zeros, é 1 milhão. Aí você vai aumentando. Com 100 zeros, depois, é um Google. Então, isso aqui é um Google. Certo? Googleplex é isso elevado a 100. Então, é o conceito. Então, o que eles quiseram fazer? Qual era a linha de raciocínio do Larry Page e do Sergey Brin? O nosso site de busca vai ter tantos sites cadastrados que vai ter um Google de site. Certo? Tanto que tem até aquela referência lá embaixo, quando você faz a busca, tem aquele Google lá embaixo. Aquele monte de ó é uma referência ao Google. E de onde veio o nome Google? Como eu falei, em 98, veio um cara, o Andy Bezhoff, eu sempre me enrolo na hora de falar, Bekosrein, Bekosrein, sei lá, enfim. Ele é um dos executivos, um dos fundadores da Sun. E ele virou um investidor. Sabe? Aquele cara que chega, vê uma boa ideia, dá dinheiro, e depois fica milionário com isso? Então, o Andy fez o seguinte, eu vou escrever, eu vou dar para vocês um aporte, vou dar um cheque de 100 mil dólares. Qual é o nome da sua empresa? Cara, se você tem uma empresa chamada Bek Rub, Massagem nas Costas, e você quer que isso seja um grande sucesso, você vai dizer para um cara que está com um cheque de 100 mil dólares na mão que o nome da sua empresa de busca se chama Massagem nas Costas? Não. Então, eles já tinham combinado isso, falaram, o nome da nossa empresa vai ser Google. Ele, inteligentemente, escreveu dessa maneira. Cara, se você tem um cheque de 100 mil na mão e o cara escreve assim, você rasga e manda ele fazer de novo, eu mudo meu nome se me der um cheque de 100 mil e escrito meu nome errado. Certo? Então, o que aconteceu? A partir do analfabetismo de uma pessoa, surgiu o nome Google. E aí, teve até uma brincadeira que Google, assim, parece Gogol, que é G-O-G-G-L-E, que é a máscara de mergulho. E eles até criaram uma piadinha de que no Google você não vai navegar na internet, você vai mergulhar nela. Então, teve uma criatividade também. Muito melhor do que Massagem nas Costas. Mas, enfim, está aí. E aí, a internet começou a crescer, começou a evoluir. Muitos sites, muitos países entrando na rede. Se vocês olharem, em 1998, não tinha tanta internet. A internet não era tão grande quanto é hoje, quanto se tornou. E aí, tem aquela coisa, quem faz diferente, faz melhor. Quem faz diferente, descobre um novo nicho. E aí, tem o seguinte, começou a circular, olha lá, esse é um e-mail oficial. Cadê a data dele? Estou perdido. Ah, ali, 27 de julho de 97, antes do Google. Começou, começou a circular um e-mail, que era o seguinte, a verdade sobre internet marketing. E existiam três verdades, onde o cara citava. O primeiro método para você fazer um bom internet marketing é fazer propaganda dos mecanismos de busca. O segundo método é utilizar Search Engine Optimization. Foi a primeira ocorrência desse termo, foi nesse e-mail. Então, diz assim, otimização para mecanismos de busca. Você tem que otimizar o seu site para que o mecanismo de busca possa ver isso. Na época, Search Engine e Optimization possivelmente era copia a palavra um milhão de vezes que você vai aparecer bem no Yahoo. Então, basicamente era isso na época. Mas, surgiu o termo a partir desse e-mail. E, como curiosidade, o terceiro método é o e-mail, o e-mail marketing. E, a partir daí, descobriu-se uma mina de dinheiro. Muita gente começou a fazer otimização, vendo que os sites estavam em primeiro e aí começaram a contratar os profissionais que faziam isso. E aí, os mecanismos de busca tiveram que melhorar o seu ranking, melhorar a sua forma de rankear os sites. O Googlebot, que é o algoritmo do Google, ele funciona da seguinte maneira. Como eu falei, é simples. Você tem uma quantidade de páginas e essas páginas linkam entre si. Esses links vão dando a relevância do site em questão. Então, por exemplo, nessa imagem, com certeza, o site mais famoso é esse daqui. Por quê? não é, por exemplo, o site lá de cima, ele não é famoso, ele conhece muita gente. Ele faz link para muitos sites. Mas esse site aqui, ele recebe muitos links. Então, para o Google, para o Googlebot, esse site é o mais valioso. E aí começou, agora eu não tenho que repetir palavra. Agora eu tenho que começar a ganhar links. E aí começou muita gente a burlar, nós vamos falar isso na parte de Black Hat. Uma curiosidade, PageRank, que é a organização desses sites por ordem de relevância, não é porque é um ranking de páginas. É porque é um ranking do Larry Page. Então, PageRank não é porque é ranking de páginas, é o ranking dele, que foi o criador do algoritmo. Existem outros rankings, como, por exemplo, o TrustRank e o BrowseRank. Não existe ninguém chamado Trust nem Browse, antes que alguém pergunte, faça a piadinha que todo mundo faz no final quando me encontra. Para os sites de busca, independente do algoritmo, algumas coisas são bem semelhantes, que acaba que um vai utilizando a característica do outro. Não sei por que eu estou com esse controle remoto na mão, se eu fico passando no dedo aqui. Fatores positivos para mecanismos de busca. Keyword no texto âncora de links externos. O que é keyword? É a sua palavra-chave. Se a palavra-chave da tua empresa é, sei lá, panela, todo link que você receber é muito bom que você tenha a palavra panela nesses links. Panelas, sei lá, de Olinda. Palavra panela, sabe, no link. Popularidade dos links externos. Não adianta receber muito link se forem links porcaria, se forem links fracos. O Google anunciou o que é para ele hoje link fraco, quando ele lançou um pinguim. A gente já vai ver aqui. Diversidade de links recebidos. Você tem que ter links de vários sites, de várias fontes, de vários servidores. Quanto mais variedade de link você ganhar, mais valioso é para o Google. Para o Google e para o mecanismo de busca como um todo. Aqui, o Word utilizado é na title tag. A gente vai falar sobre title tag mais à frente. E a confiança dos domínios. Você tem que ter links. Cara, se você conseguir um link, sei lá, de uma global.com, se você conseguir link de um site conceituado pelo Google, você automaticamente é bem conceituado. E fatores negativos? Cloaking com intenção manipulativa. O que é cloaking? Rapidamente. É você tentar verificar de onde está vindo o teu tráfego e mudar o seu site para isso. Por exemplo, se for um visitante, pode mostrar qualquer coisa. Se for o Google, vou mostrar um conteúdo muito legal. Vou tentar filtrar o conteúdo se eu sei que é o Google. Basicamente, isso que eu falei do Google é o cloaking por user agent. Compras de link é mal visto pelo Google. Apesar de muita gente fazer, apesar de muitos profissionais da área falarem que funciona, evita. Vai que mais para frente. É aquilo que eu falei. Se você fizer tudo direitinho, provavelmente você não precisa se preocupar com algoritmo nenhum do Google. Quedas frequentes do servidor agora também são um quesito muito importante quando se fala de busca hoje em dia. Então, muito cuidado também na hora de escolher o lugar onde você vai colocar o seu site. A instabilidade ela gera o decaimento da confiança no Google. Em relação a números, só para a gente justificar a importância de fazer SEO. 2,26 bilhões de usuários hoje na internet, segundo o número da Internet World Stats de 2012, que saiu agora, fresquinho. 234 milhões de websites e mais de 126 milhões de blogs. Market share, hoje em dia está avassalador. O Google detém 88% das buscas na internet. Bing, Baidu, Yahoo! E o Baidu passou do Yahoo! Sim. Essa é a primeira vez que eu dou essa palestra com a estatística atualizada. É Kasmashnek 2012 também. Isso foi atualizado ontem de noite. 88% do Google, os outros, chegam quase a sumir. Uma outra estatística interessante, 50% dos usuários abandonam a busca depois da segunda página. Quem aqui tem... Todo mundo faz busca. Quem aqui tem costume de passar para a segunda página com frequência? Algumas mãos levantadas. Continua, continua. Quem foi para a segunda? Quem vai para a terceira? Mantém. Quem vai para a quarta? Vocês passam o dia no Google? Ah, eu vou olhar a décima. Essa coisa da relevância é muito importante. A maioria das vezes você consegue nos primeiros links o seu resultado. E se você consegue nos primeiros links o seu resultado, todo site está preocupado em estar na primeira página. preocupado ao ponto de ficar desesperado, fazer coisa errada, ficar na primeira página por um tempo, depois ser descoberto e ser banido. Então, muito cuidado com isso. Muita gente vai chegar... Sabe quando você vai para a academia que você começa a ficar fortinho? O cara fala assim, se você tomar uma injeção aqui, você vai ficar forte em três semanas, mas o teu fígado vai morrer em três anos. É a mesma coisa. O SEO é... Se você fizer direitinho, técnicas de Black Hat SEO é que nem anabolizante. Vai fazer o seu site bombar, mas depois ele vai morrer. Cuidado com isso. E 81,7% raramente ultrapassam a terceira página, tirando aquelas duas lá de trás que ficam o dia inteiro no Google. Parabéns. Uma outra dada importante que eu achei ontem foi o seguinte. Quantidade de usuários online, o Brasil está em quinto lugar. Então, é um mercado em plena ascensão, é um mercado que todo mundo está se preocupando. E essa coisa da primeira página nos leva ao conceito de eye tracking que eu quis mostrar para vocês aqui. Existem empresas que fazem eye tracking. O que é eye tracking? Você bota um usuário, manda ele fazer uma busca e fica, através de uma máquina, monitorando, ou de câmeras, do outro lado, depende de como é feita a técnica de eye tracking, fica verificando para onde ele está olhando. E essas cores, esse gráfico é gerado, as cores mais quentes são para onde o usuário mais olha e as cores mais frias são para onde o usuário menos olha. Então, se vocês prestarem atenção nesse eye tracking feito no site do Google, isso é feito para várias coisas. Quem trabalha com usabilidade, tem eye tracking, mas feito no Google, esse é o resultado de uma pessoa fazendo uma busca. Eu vou descer só para vocês terem uma olhada, só para vocês terem uma ideia. Olha só. O que significa essa área preta? Chuva? Não, ele nem olhou para ali. Vou voltar lá para cima para você ver. Segundo esse eye tracking, a pessoa em questão olhou muito para os três primeiros links. Certo? Sabendo disso, o que o Google fez espertamente? Links patrocinados. Obrigado. Links patrocinados naquela área ali. Quem está pagando por link fica ali. Mas eu já vou explicar como é que funciona o negócio. Em relação a palavras por busca, a maioria, isso está quase mudando. Isso já foi mais diferente. A primeira e a segunda barra. A maioria das pessoas que faz busca faz com uma, duas, no máximo três palavras. Dificilmente você passa de três palavras. Certo? A maioria das suas buscas são com poucas palavras. Mas existem ainda as buscas com muitas. Mesmo sendo pouca a quantidade. Vou falar em relação a busca orgânica e links patrocinados. A busca orgânica é aquilo que o SEO, te proveu. É aquilo que o seu trabalho de otimização de conteúdo e de site resultou. Então, a parte que fica em verde é a sua busca orgânica. A parte em vermelha são os links patrocinados. Quem aqui já sabe instintivamente que aquilo ali é pago e não clica? A grande maioria. E o Google sabe disso. Você vai falar, mas o Google vai acabar com isso? Não. porque esse mesmo link serve também para a comunidade de conteúdo do Google. Os sites que mostram os links. Mas eles já sabem que a maioria pula a parte de links patrocinados instintivamente. Por que eu digo instintivamente? Porque meu pai e minha mãe pulam aquela parte. E ninguém explicou para eles que aquilo ali alguém pagou para estar. Por que pula? Não sei. Mas, com certeza, a maioria pula essa área. E aí tem uma prova disso. No ranking, o primeiro link, quem está no primeiro link da busca orgânica consegue a visibilidade de 100%. Quem está em primeiro lugar nos links patrocinados tem 50% de visibilidade. Mas acaba que sua marca está ali e acaba forçando, fixando alguma coisa. Mas o mais importante é você fazer orgânico. Ah, mas é Guarabara. Então eu faço orgânico e esqueço links patrocinados? Não, se você tem verba para isso, faça os dois. Existem vários profissionais que indicam isso porque você vai estar com o link na primeira ocorrência e você também vai ter um link patrocinado ali. E aquele link patrocinado vai aparecer na rede de conteúdo do Google. Vai aparecer no Gmail, vai aparecer em uma série de lugares. Então, não é só de Google que se vive na internet. E aí vem o conceito, que eu já falei um milhão de vezes, que é o conceito de Search Engine Optimization. E aí vem um conceito que vem um detalhe que me incomoda para caramba, que é a pronúncia. Eu já vi muita gente falar de muitas formas a sigla SEO. E eu trouxe aqui algumas possibilidades. Eu já ouvi CEL. Eu já ouvi SEU. Já ouvi SEIL. E, acreditem, até SEU. Sério. Sério, sério. Eu já vi de tudo, cara. Se vocês têm alguma pronúncia, me falem que eu coloco aqui nesse slide. Que no início eram só três. E aí foram aumentando, 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 aumentando. Então, os mais comuns são falar SEU, SEU, SEIO e SEU. Qual é a pronúncia correta? Cara, é uma sigla de um termo em inglês. Então, o ideal é que se falem as siglas em inglês. Ou então, fala S-E-O. Ah, não, mas S-E-O é esquisito. Fala em inglês, então. A pronúncia é correta, repitam com o tio. S-I-O. Certo? Então, assim, acaba que fica feio, porque eu já vi em evento palestrante, claro que eu não vou falar nome, toda vez que apaga aqui, eu penso que apagou ali. Juro. Falando SEU, sabe? Ah, porque técnicas de SEU, técnicas de SEU. Eu fico imaginando dois cachorrinhos no palco, sério. Eu não consigo focar a minha atenção. mas SEO é a melhor forma. Para o SEO, uma das coisas básicas para você entender é o seguinte, o que vai aparecer e o que vai ficar invisível. O que vai aparecer? Quando você olha um site, você vê isso, você vê áreas, você vê um menu lá em cima, você vê o conteúdo, você vê o blog row, você vê a lateral, o que foi organizado para estar na lateral do site. Agora eu não olhei. Para o Google, ele não vê assim. O Google vê assim. palavras, links e referências. Ah, mas agora, como é que eu sei, como é que eu vou ver o meu site como o Google vê? Existem algumas ferramentas. A que eu recomendo é a SEObrowser.com. SEO-browser.com. Você bota o endereço do seu site e ele vai mostrar para você exatamente como o Google está vendo o seu site. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz o mesmo exemplo. Esse é um site que eu mantenho, que é o Como Criar Meu Site. e eu fiz um exemplo com outro site para mostrar o que vai ficar invisível. Por exemplo, esse link da Waterlife, ele é lindo. O site dele é maravilhoso, é em flash, é todo cheio de animação e tudo mais. Coloquei o link, o mesmo link lá de cima, waterlife.nfb.ca e olha o que o Google está vendo. Então, para o Google, o seu site é isso. Sem um link e três áreas. Onde esse site vai estar na primeira página do Google? Nunca. Ele tem que fazer uma otimização urgente. Certo? Conteúdo não indexado. O que não vai ser indexado direito pelo Google? Apesar de eles estarem trabalhando para isso. Flash, som, vídeo, imagens e principalmente a JAX. Você vai falar, mas imagem não é indexado? O conteúdo da imagem não é indexado. Eu já vi empresas colocando no cabeçalho, já acostumei, nem olhei. Eu já vi empresas colocando no cabeçalho do site o telefone da empresa dentro de um JPG. Você vai falar, o cliente vai olhar lá e vai ver o telefone. Óbvio, mas o Google não vai ver. Porque o telefone da sua empresa está dentro de uma imagem. Então, não me entendam mal. Imagens são bem indexadas. Se você trabalhar direito, eu vou mostrar para vocês. Mas, se você não fizer direito, se você colocar qualquer conteúdo dentro dessa imagem, esse conteúdo não vai ser indexado. Isso é óbvio. Certo? Um dia talvez seja. Tem gente que fala, ah não, flash é indexado sim. Não é bem indexado. Tem formas de você colocar conteúdo dentro de um arquivo FLV e de uma maneira ou de outra fazer o Google ver. Você bota um arquivo de texto externo, manda ele linkar. Existe uma maneira. Mas, cara, você precisa disso com HTML5 agora? Não precisa mais. Então, não me vem dizer que flash indexa porque não indexa. Eu sofro por um problema. Vídeo e áudio. Eu trabalho com áudio e com vídeo. Eu gero tutoriais em vídeo. Eu crio podcasts em áudio. A gente vai ter uma palestra, vou até fazer uma propagandazinha, amanhã às 16h e alguma coisa. É isso, eu acho. Nesse mesmo palco, nós vamos ter uma oficina de podcast com um cara que eu respeito muito para caramba, achei bonito, inteligente, sou eu mesmo. Vai ter uma palestra de podcast, vai ter uma mesa de podcast, vai ter muita coisa sobre podcast, conteúdo em áudio. Conteúdo em áudio não é indexado, infelizmente, mas funciona muito bem para o público. Vídeo também não é indexado, mas funciona bem para o público. Vídeo no YouTube, cara, quem sobe vídeo para o YouTube de empresa e coloca o nome do arquivo, o nome que veio da câmera, quem já viu? Aquele não faz nada e aí me chama e fala assim, meu site não está na primeira página, por quê? A cagada que você está fazendo, cara? Como é que você quer ficar na primeira página? Então, vamos a alguns passos para que você consiga pelo menos começar a arrumar a casa. O primeiro passo é apresentar. Todo mundo se apresenta. Eu comecei minha palestra me apresentando, porque a maioria das pessoas não sabe quem eu sou, não sabe de onde eu vim. É só esperar um pouquinho, vocês vão ver meu sotaque de carioca, vocês vão entender. Ah, carioca. Mas é uma coisa que a primeira vez que eu não fiz, geralmente eu peço desculpa por ser carioca logo no início, porque eu já dei uma palestra em Porto Alegre, depois que eu desci do palco a menina falou assim, nossa, sua palestra é ótima, mas seu sotaque me irrita. Aí eu peço desculpa logo antes, essas coisas assim. Mas eu sou carioca, mas eu não fiz as três únicas coisas que carioca faz, que é subir no Cristo, nunca fui, pão de açúcar também não e nunca saltei no sinal. Vocês podem deixar carteira, podem deixar tudo. Eu sempre falo isso. Primeira coisa é se apresentar. se apresentar para quem? Só para o Google? Não. Se você fizer o trabalho direito, você se apresenta para todos. Existe um vídeo que fui eu mesmo que fiz, que está nesse link, se você quiser tirar foto depois, ficar anotando, é letra maiúscula, é mileta minúscula também. Ou então vai no Google e digita. Como cadastrar? Vai no YouTube e digita cadastrar site. Eu pedi para tirar foto e entrei na frente do link. Vai lá. Vai no YouTube e bota assim, cadastrar no Google, Yahoo e Bing. Esse vídeo é o primeiro das ocorrências, porque eu fiz a otimização dele, é óbvio. Então esse vídeo foi o que eu fiz e ele mostra como é que você cadastra o seu site no Google. A única dica que eu dou é o seguinte, não é imediato. Quando você cadastrar o seu site nas ferramentas de busca, demora um pouquinho. As pessoas têm uma tendência a ver assim, cadastrei hoje, amanhã, está no Google? Não, então vou cadastrar de novo. Depois de amanhã não está no Google? Vou tentar de novo. Se você tentar, 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 mais cedo ou mais tarde não vai aparecer. Então cadastra uma vez e espera, vai aparecer. Não adianta. Trabalho de SEO é trabalho de formiguinha. Você vai fazer aos pouquinhos e ela vai funcionar daqui a um tempo. Quer imediatismo? Teu cliente está enchendo o saco, ele quer para agora, links patrocinados. É imediato. Pagou, está lá. Você não precisa nem... Estou pagando. Está lá? Com certeza está. Outras coisas, depois de se apresentar, eu recomendo até que faça isso antes de se apresentar. Um pouquinho de fatores on page. Trata o seu site com carinho. Faz algumas coisas que a gente chama de fatores on page. Isso é, na página. Isso depende de você. Se você não fizer, não está feito. Ninguém vai fazer por você. Primeira coisa, organiza o seu site. Esse é o site, sei lá, do G1. Peguei como exemplo. Tirei só as propagandas. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Título da página. Aquilo que aparece lá em cima no navegador. Pouca gente se preocupa com aquilo. Quem faz no Dreamweaver ainda fica com um untitled. Então, assim, se preocupa com o título da sua página. Ele é a chave da busca. Toda busca no Google, aquele link que aparece no Google, é o título da página. Então, trata ele com carinho. Utiliza lá a tag title do HTML para fazer um bom título, para organizar um bom título. Se você usa alguma ferramenta de gerenciamento de conteúdo, como o WordPress, por exemplo, cuidado na hora de usar. Usa as palavras mais importantes na sua descrição. Então, no título, o título é o rei do teu conteúdo. Aquilo ali é a principal coisa. Trata ele com carinho. Segunda coisa. Page Headings. Os cabeçalhos. Faz um cabeçalho legal. Lembra daquela ferramenta SEO Browser que eu mostrei? Lá no início, já aparecem os links para as partes importantes do seu site. Faz o Google ver isso. Faz o Google ver que isso é um menu. Com HTML5, você tem as áreas para construção de menu. Então, usa essas áreas. O Google já está vendo o HTML5 com bons olhos. Então, faz um page heading legal para o seu site. Usa uma div para criar um page heading. Bread Crumbs. Utiliza Bread Crumbs, que é aquele caminho, o caminho de miolo de pão. Você está em uma página, você consegue voltar para qualquer página do caminho que você percorreu. Usa isso. Para o Google, é importantíssimo. É como se fosse o mapa do que o usuário navegou. Outra coisa. Heading Tags. Utilizar o H1, H2 com inteligência. Eu já vi professores de HTML dizendo, H1, o que o H1 faz? Aumenta a letra. Não, o H1 dá uma importância hierárquica para o seu conteúdo. E até hoje, eu tenho um curso de HTML no Google. Até hoje, eu recebo e-mails assim, e aí, Guanabara? Meu professor de HTML da faculdade falou que H1 faz a letra ficar grande. Fazer a letra ficar grande é o mínimo que ele faz. É uma ordem hierárquica que ele está fazendo. Então, usa o H1, usa o H2 de forma hierárquica. Isso é heading tags. Viu que são coisas simples? É só fazer isso, cara. Não precisa fazer mais do que isso. Não tem mistério. Conteúdo. Trabalhe bem seu conteúdo. Ilustre. Hoje em dia, o Google vê muito bem. Texto, foto, texto, vídeo, texto, links, referências. Isso para o Google é valiosíssimo. Provavelmente, aquele site da Campus Party que eu mostrei para vocês lá no início, fez isso. Colocou conteúdo, falou sobre as palestras. Eu vi algumas. Botou palestra da edição de São Paulo. Ele trabalhou o conteúdo. Então, o Google automaticamente vai ver que esse site é valioso para o usuário. Aquele site está lá em cima. Não é porque o cara que botou o site lá em cima fez algum trambique, alguma coisa assim. Provavelmente, ele tratou tão bem o conteúdo que o Google está dizendo, olha, é melhor você olhar esse site do que o site oficial. É isso que o Google está me dizendo hoje. Imagens. Como eu falei, o interior da imagem não é indexada, mas o que está em volta dela, a legenda que você usa, o texto alternativo, o alt, toda a imagem, você usa o IMG no HTML, coloca o link, vai lá no alt, coloca a descrição. Isso é bom para o Google. Isso é bom para a acessibilidade. Pessoas com deficiência visual, quando visitam um site, ele não vê a foto, mas o software ledor, parece estranho, mas o nome é esse mesmo, o software ledor, o que lê a tela para ele, ele faz um barulho de uma foto e lê a legenda, lê o texto alternativo. Use isso. O Google vê isso com bons olhos. E essas palavras dentro do alt, servem para o Google Image. Vai indexar lá no Google Imagens. Então, quando o cara está procurando alguma coisa de Campus Party, se você botou um alt na sua foto que você tirou aqui na Campus Party, vai estar lá, com certeza. Então, usa isso. Outra coisa, interação e comentários. Abra o seu site para comentários, abra o seu site para produção de conteúdo. Os usuários, eles tendem a compartilhar coisas. Tem usuários que tentam fazer link building, tentam fazer link building dentro do seu site. Entra no seu blog, faz um link para o blog dele. O pinguim já está vendo isso com maus olhos. Cuidado com isso. Quem tem costume de ver isso, o pinguim está começando a ver isso com maus olhos. Quem entra em fórum e cria aquela assinatura gigante, cheia de links, o próprio pinguim falou, o Google falou, não faz. Tira isso, porque eu já estou de olho em você. Certo? Não tenta burlar. Então, abre comentário, deixa o cara compartilhar no Twitter. Ser social, hoje, para o Google é muito importante. você ter o link do plus one, do link do curtir, o link de retweetar, bota isso no seu site. Links internos, no rodapé, por exemplo, você fazer um link para áreas internas do seu site, você aumenta a indexação do seu site. Use isso com cuidado. Hoje em dia, os algoritmos também estão vendo isso. Pessoas estão tentando enganar com essa forma. Páginas 404. Cara, ontem eu visitei um site muito legal, quando eu visitei uma página, o 404 era assim, um 404 gigante na tela. com arte bonita e tal. Cara, que isso? Use o 404 do seu site, por exemplo. No meu site, eu fiz assim, se você procura alguma coisa e dá um erro 404, existe um plugin no WordPress, que ele gera uma página de erro 404, pedindo desculpa, desculpa aí, não consegui achar, mas olha aqui o que eu tenho no meu site. E eu escolho o que vai ter lá. E eu deixo até ele escolher pela palavra-chave que o cara fez. Então, assim, use uma página 404 com utilidade. Agora, vamos para a parte mais interna do site, a parte estrutural, de cabeçalho. Primeiro, URL amigável. Toda ferramenta hoje tem habilitação de URL amigável, para não ficar essa cagada. Olha só, no site do G1, está lá, G1, globo.com, Brasil, notícia 2010, mega cena, pode pagar milhões essa semana. Legal, não é? Na URL, eu sei o que é. Vou no notícias do MSN, notícias do MSN, artigo.aspx, cp documenta ID 26011317. Você entendeu? Nem o Google. Certo? URL amigável nele. Meta tags. Utiliza meta tags dentro do seu site. No HTML, você tem meta name, meta description e meta keywords. Apesar de ter gente falando assim, ah não, a meta keywords não serve mais para o Google. Não é que não serve, o Google não dá mais importância aos meta keywords, mas outros mecanismos de busca dão. Então, usa meta keywords. Você não precisa empanturrar o seu site de keywords, de palavras, mas usa, não tira só porque o Google falou que não olha mais com carinho. Gerar um sitemap XML, existem várias ferramentas para gerar um sitemap. Gere o sitemap do seu site. Quanto tempo eu tenho? Eu estou falando... O Robots. Aquele probleminha que eu falei dos dois sites do Campus Party, você resolveria isso utilizando o Robots. Aprenda a usar o Robots. É legal. Fatores off page. Esse é o mais problemático. Por quê? Não depende de você. Você vai fazer um bom trabalho, vai arrumar a sua casa e aí você vai ter que suar a camisa para começar a ganhar links. Primeira coisa, para ganhar links e outras coisas. Primeiro fato para você fazer o seu site bombar, ganhar links. Mas não é ganhar qualquer link, é ganhar bons links. Algumas dicas. Primeiro, cadastrar o seu site em um bom diretório. Existem diretórios, por exemplo, Demose. Demose, você conseguir um link no Demose é valiosíssimo. Só que eles estão cada vez mais dificultando as pessoas ganharem links lá. Existe um site socompany.ca.ca. DeerTool. Que ele te dá várias possibilidades de cadastro em diretórios. A dica que eu dou, nunca cadastre o mesmo texto em vários diretórios. Ah, eu vou cadastrar meu site. Copia e cola, copia e cola, copia e cola, em todos os diretórios. Você vai ter o mesmo texto replicado várias vezes. O Google não vê isso com bons olhos. Crie um texto diferente para cada um deles. Outra coisa, social bookmarking. Tenta vingar um link no Weba. O Weba é daqui de Fortaleza, pertinho. Tenta criar um link no Weba, ganhar links. Esses sites como Linkk, DeHit, Rek6, ele tem um valor legal. Caindo aos poucos, mas tem um valor legal. Submeta artigos. Se você produz conteúdo, submete artigos. Existem sites para isso. Super artigo, artigo anal, ancorador, mural. Vai lá e submete. Faz guest post. Entra em contato com o site. Fala assim, estou lançando um produto ou estou produzindo um conteúdo, um curso aqui. Posso fazer um guest post no seu site? Ganha link desse site. Press release. Existem sites de press release. Alguns deles pagos. Poucos deles de graça ou bem baratinho. PR Log, Open PR, News Write e Releases. Existem sites para press release. Isso é mais para produto e tudo mais. Troca de links. Se eu somar quantos links, quantos e-mails eu recebo por semana pedindo, vamos trocar link, vamos trocar link, vamos trocar link. Cara, troca de links. É importante? É importante, mas a troca tem que ser natural. Não é uma troca. Você dá um link para um site e recebe um link de volta. Não fica pedindo para trocar link. Vamos fazer uma troca de link? Claro que não, cara. A maioria dos sites não vai fazer isso com você. E outra coisa, compra de links. Isso é uma coisa delicada. É um assunto polêmico, tanto quanto mamilos. Tem gente que diz que funciona. E funciona mesmo, sabe? Mas a hora que o Google descobrir que você está comprando link, ele vai tirar você do busco. Certo? Por falar em assuntos polêmicos, vamos falar dos Google's Major Updates. Rapidamente. Eu tenho só 10 minutos. O Google lançou o Panda Update, que é o seguinte, é uma alteração no algoritmo, que segundo o Google vai fazer uma alteração na SERP, nas páginas de resultado, de 6% a 9%. Vai fazer, não, já fez. De 6% a 9% de alteração. Essa alteração foi feita em fevereiro de 2011, ano passado. E agora, em abril desse ano, foi feita o update do Pinguim, que segundo o Google vai fazer uma alteração nos sites americanos de 3,1%. Qual a diferença entre eles? O que o Panda fez? Qual foi as alterações que o Panda fez? Na verdade, é um algoritmo novo, é um algoritmo alterado para tentar mudar o ranking das páginas. O que o Panda começou a se preocupar? Com o bounce rate. O que é o bounce rate? Entrei no site e não é isso, vou embora. Quantas vezes você faz uma busca no site, ele vem aquela palavra, aí você clica, está cheio de propaganda, o cara fez aquilo de malvadeza mesmo, de sacanagem. Você entra e não, não é isso, vai embora. Isso é o bounce rate, você desistiu de ver aquele site. O tempo médio de navegação, quanto mais tempo você manter o seu usuário, mantiver o seu usuário navegando, melhor é. O Google vê isso. A coisa de você ir, voltar e entrar em outro site, também é considerada. O alto foco em anúncio, quem gosta de socar propaganda no site, alto índice de anúncio, o Google já está vendo isso, porque o usuário não gosta disso. Quem aqui gosta de entrar em um site e ver um monte de propaganda? Alguém gosta? O Google também não vai gostar, porque o Google quer entregar o melhor resultado para o usuário. Conteúdo copiado, quem gosta de copiar, eu já vi agência criar blog com conteúdo copiado. O Panda começou a pegar isso. Tempo de carregamento, seu servidor é muito importante, muito cuidado onde você vai hospedar o seu site. Se tiver muita queda do servidor, se tiver muita lentidão, isso vai interferir no seu posicionamento? Sim. Isso segundo o Google, não sou eu que estou falando. Segundo o Pinguim, o Pinguim foi lançado para combater o web spam e também verificar a qualidade do link existente. Foi o que eu falei, um link forte e um link fraco. Segundo o Pinguim, segundo o Google, o Pinguim vai considerar link fraco o quê? Dentre eles, dentre algumas características. Diretório de baixa qualidade, então ficar cadastrando em todos os diretórios, já não se tornou uma prática tão boa. Sidewide links, aqueles sites assim, parceiros do site, aquele monte de link no Blog Row, aquilo ali também não tem tanto valor mais. Troca de links irrelevante, ficar trocando link. rede de links, tem sites de rede de links, isso é mal visto também. Links por assinatura em fórum, que eu acabei de falar, você vai no fórum, cria uma assinatura gigante cheia de link, isso está sendo visto pelo Pinguim, cuidado. Quem tem empresa, fez isso em fórum, vai lá e tira, ainda dá tempo. E o mesmo Anchor Text, você tenta arrumar links e é o mesmo texto âncora sempre. Cuidado com isso também, isso diz que você que botou o link lá, você não ganhou o link. Falar em safadeza, vamos falar de Black Hat. Black Hat é o quê? É você tentar ser malandro. Tentou ser malandro, dentro da comunidade, o que o pessoal fala? O Jason vem te pegar. Certo? Você vai ser cortado do Google. Então, malandragem, evita. O que seria malandragem? Só pessoas comuns fazem malandragem? Não. A BMW fez malandragem. A BMW usou uma técnica chamada doorway page. Se você visitasse o site da BMW, você via isso. se o Google visitasse, olha o que ele fazia. Botava um monte de palavras, um monte de texto para indexar. Doorway page. O que o Google fez? O Jason cortou o site da BMW. Tem um outro site, o Vascail. Se você olhar, tem fotos, camisas e tal, mas se você selecionar só a parte de baixo do texto, olha o que tem no código fonte. O cara escreveu um fonte color da cor do fundo e ele botou letra e fundo da mesma cor e botou palavras para o Google considerar. O que o Google considerou? Você está tentando enganar o usuário não mostrando a palavra e me enganar mostrando a palavra. O que aconteceu? Mais uma vez. Esse daqui, keyword stuffing, aquilo que eu falei. Você entra nesse site, na coisa de manutenção de notebook, vai olhar o rodapé. Olha o que o cara fez. Ele botou um monte de link, um monte de palavra. Ele estava na época do Yahoo. O que aconteceu? Mais uma vez. Linkform. Tem gente que vai criando vários outros sites para esses sites apontarem para o site central. Muito cuidado com isso agora. Linkform está sendo prejudicado mesmo pelo algoritmo do Google. Use com moderação. Esse caso aqui foi nacional. Foi o caso do contador. O que o cara fazia? Contador grátis para o seu site. Conte o número de visitas e não sei o quê. Quando você clicava no contador, ele dava um link para um outro site. Mas que outro site? Quem pagava para o dono desse site? O que aconteceu? Não preciso dizer. Como é que eu faço para não fazer essas safadezas? Tem gente que faz Black Hat sem saber o que está fazendo. Como é que você sabe que é safadeza ou não? Procura nas diretrizes do Google. Está lá. suporte.google.com barra webmaster. Vai no webmaster tools, visita a comunidade, vê quais são as diretrizes e faz do jeito que o Google manda. Não segue a minha palestra, segue o que o Google manda. Claro que a minha palestra foi baseada no que o Google manda. Para finalizar, monitoramento. Não adianta nada você arrumar a casa se você não sabe se está funcionando. Várias ferramentas fazem isso, mas uma grátis do próprio Google ajuda muito, que é o Google Analytics. Quem é blogueiro aqui, quer arrumar um dia um anunciante legal, fazer boas campanhas, eles pedem a estatística do Analytics, cara. Então, é simples colocar o Analytics no seu site. Eu fiz até um vídeo para isso também. Bota lá, Analytics em blog. Tem um vídeo lá que eu mostrei como é que faz. Ele mostra o bounce rate, meu bounce rate está baixinho, 15, quantidade de visitas, quantidade de page views. Ele vai mostrando. Essas estatísticas são importantes. Mostra de onde estão vindo suas visitas, qual a parte mais visitada do seu site. Aqui, no meu site, curso de PHP é o primeiro. Em segundo, o meu podcast, o Guanacast. Terceiro, o curso de HTML. Então, assim, eu sei que aquela área é a mais importante. Eu posso mostrar para um anunciante. Eu tenho cursos de PHP anunciando na minha página do curso de PHP. Certo? Então, dá para você mostrar isso. E aí, todo mundo me pergunta no final, qual o segredo do sucesso para o SEO? O que eu preciso fazer para fazer sucesso com o SEO? Cara, eu dou poucas dicas, mas valiosas. Primeiro, estude muito. Você vai passar estudando demais. A maioria dos nomes nacionais de SEO passam horas estudando por dia. Eu conheço vários deles. Outra coisa, aprenda HTML. Você não sabe HTML, está na hora. Já passou da hora. Principalmente HTML5, começa a estudar. Se possível, aprenda PHP também. É muito importante. E a dica que eu dou também é siga os bons. Dá uma olhada no Twitter. Tem uma galera muito boa. Vai no Webmaster Tools. tem muita gente na comunidade discutindo. Vê as pessoas que estão discutindo. Por exemplo, dois caras que gosto de coração. São pessoas maravilhosas. O Ariel e o Pedro Dias. Esses dois caras, até algum tempo atrás, sabe quem eles eram? O Jason. Eram eles que faziam os cortes nos links. Eles que baniam os sites. E o Pedro, gente finíssima. Eu tenho um podcast no meu site, que é uma entrevista com o Pedro. Dá uma olhadinha lá também. Outra, Marta Gabriel, minha querida. Amigona mesmo, de coração também. Tem muita coisa. Tem uns livros, falam sobre SEO, sobre marketing digital. Não preciso nem dizer, Marta Gabriel é Marta Gabriel. Passou por um sustinho agora aí, mas graças a Deus está tudo bem. Tiago, Doc Luz, diretor do Underdogs. Um nome grande de links patrocinados. Tem uma cabeça aberta e um coração gigante. O cara fala sobre links patrocinados, assim como fala de SEO. Um cara legal para vocês seguirem também. Fábio Ricota, diretor do Mestre SEO, um grande amigo também. Produz conteúdo para cacete, a Mestre SEO. Então, assim, procure essa galera, segue eles, procurem evento. O grande problema de evento é assim, a gente está aqui em cima, ninguém pode chegar perto. Pode, quando descer, conversa. Se você sentar com Marta Gabriel, Fábio Ricota, Tiago Luz, com esses caras aqui, é uma aula a cada dia. São amigos que eu, graças a Deus, consegui ter. Fábio Raimundo está fazendo um evento de SEO, gente boa para caramba, figuraça, quem conhece sabe. Então, é isso, gente, que eu pude dar de dica para vocês, eu consegui, tentei, o tempo foi certinho. Só quero agradecer, mais uma vez, o convite da Campus Party, o convite da Tatá, o convite do Ednei, da Bia. É uma grande felicidade estar em todas as Campus Party, palestrando, participando, conversando com a galera. Qualquer coisa, eu estou aqui, meus links, meadiciona.com barra guanabala, você vai conseguir tudo. SlideShare, tem esses slides, o podcast que eu falei para vocês tem lá, meu e-mail, meu site, Facebook, o que quiser, tweetem, façam o que vocês precisarem. Galera, muito obrigado, valeu mesmo, lotou. A gente tem tempo para perguntar? Ou não? 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 Gente, qualquer coisa, eu estou por aqui, só me procurar. Obrigado.